E olha só, um jovem de 19 anos foi flagrado nesta madrugada com quase 30 quilos de maconha em Presidente Wenceslau. Segundo a polícia rodoviária, ele viajava em um ônibus que passava pela rodovia Raposo Tavares. Os tabletes de maconha estavam na mala do passageiro, no bagageiro externo do veículo. Ele foi levado à delegacia e segue preso à espera da audiência de custódia.